Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê E aí E aí E aí E aí E aí E aí E já passa um! Sim. Uuuu! Eeeh! Cruza! Eeeh! Relaxe! Eeeh! Si, si! Aie, aie, aie! Клепот, второй выход! Aie, aie, aie! Eeeh! Cruza! Filipe tudo, 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 tudo! Surgid, um, dois, três! E aí, uma vez que decidiu que o Telefog e o Tietchan vai para o final.